Paz de Deus, irmãos, vim aqui comentar sobre o ensaio, os ensaios que estão tendo há vários tempos já, há vários anos, né, pelo Brasil, pelo mundo afora. No meu tempo, há 40 anos atrás, né, 40 anos atrás, a gente tinha um ensaio, ensaio musical. O que é um ensaio musical? Às vezes alguns irmãos hoje, novos já na música, já pegou esse tipo de ensaio que existe hoje, que na verdade não é um ensaio, é uma apresentação musical, um show musical dentro da congregação. Eu, ao meu ver, porque já desceu lá de cima, porque é show, outra hora começa a fazer um culto, pregação, coisa no ensaio. Se é ensaio, é para ensaiar os hinos que estamos com dificuldade, a irmandade está com dificuldade. Antigamente, quando eu comecei na música, antes de eu começar na música, tudo ali naquela época, depois que eu comecei, a gente ia no ensaio. O irmão, encarregado que estava à frente, conversava com o cooperador local e perguntava qual é a dificuldade da irmandade, tem uns hinos aí, como não sabe, o irmão falava tem. Já ali tinha uma indicação, dava para ensaiar até 15 hinos, né, até mais no ensaio, porque era coisa para achar o problema do hino. Então, perguntava para os músicos, irmãos, qual o hino que vocês... E é pouca irmandade, pouquíssima, mas era para músico mesmo. Qual é o hino que vocês têm dificuldade em tocar? O divino que você acha que a irmandade não está conseguindo fazer. Então, existia vários hinos que a gente sabia ali, né, então você falava, ó, tal número. Aí o irmão pegava, catava aquele, eu pedia tal número, pedia um hino que tinha dificuldade. Aí lá na frente o irmão ia tocar aquele hino e tal, e falava, olha, irmão, o irmão pedindo, o irmão achou que está bom? Qual que era o defeito que o irmão achava do hino? O irmão falava, ah, irmão, lá no finalzinho, parava muito tempo, ou então essa nota aí estava sendo prolongada, um tempo só, colocava dois. Era isso, irmãos, às vezes saía, o hino era tranquilo, calmo, a gente saía correndo com ele, a irmandade não sabe quem é no corrido, como tem hoje, né, tem hoje, tem hinos aí que é bem rápido, a pessoa faz ele normal. Tem no lento, faz ele corrido. O caso do 7 e do 49, é 7 e 49, são dois hinos com, da mesma divisão, né, 6 por 4, e um é lento e outro é rápido. Então as pessoas confundem, às vezes inverte, o lento toca rápido e o rápido toca lento. Então, isso era feito, a correção no ensaio. Hoje, hoje o nosso ensaio diferenciou tudo. É raro o ensaio que a gente vê correção de hino, como é que toca certinho. Sempre aquele show musical, toca só os bombardão, bom, 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 agora entra tal, agora entrou, tem, 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 acabou. Acabou a correção, hoje é show, apresentação, só os violinos. Agora só tal, agora só organista, a irmandade canta, agora só isso aqui, é só apresentação. A correção desapareceu do meio dos ensaios. Não tem correção. Quando dá uma correção lá, mas é mínima, é mínima a correção. O forte mesmo é testar o jeito que o cabo toca. Se a pessoa fica até com vergonha, agora toca só um irmão sozinho. O irmão ali faz o contralto e o outro irmão do trompete faz o soprano. O outro irmão do trompete faz o tenor e o outro faz o soprano. Mas o trompete não é para tenor. Nunca é preciso o trompete fazer tenor. É preciso o trombone fazer soprano. Mas o trompete fazer tenor não. Então existem essas brincadeiras dentro do ensaio. Que eu acho totalmente desnecessário para o ensaio esse tipo de coisa. A não ser a correção do andamento dos hinos. A correção da velocidade. A correção de notas que às vezes é pontuada, não está sendo obedecido. A velocidade, essas coisas aí. Aí não. Aí fica colocando só shows e apresentação. E onde nós vamos ficar? Cadê a necessidade que nós precisamos de aperfeiçoamento da música? Então, gente, o ensaio antigamente era ensaio realmente ensaiado. Lá em cima da tribuna. Sem brincadeira. Sem pregação. Sem pulação. Sem gritação. Às vezes o irmão contava alguma coisa que aconteceu na música. A igreja recebia. Era uma benção de Deus. Mas hoje qualquer inoicina aqui. Tá, tá, tá. E assim aqui. Já começa aquela pregação. Não é culto. É ensaio para a gente aperfeiçoar o jeito de tocar. Tocar, sincronizar, aprender a tocar junto com o outro. Esperar as respostas, né? O contralta ali vai fazer aquelas notas. O soprano fica segurando até acabar as notas. Entrar junto. Para não entrar separado. É isso que a gente tem que aprender. O baixo tá lá fazendo o baixo a parte dele. O soprano acabou. Tá aguardando para entrar junto. Agora não. Agora vamos fazer o show. Como que nós ficamos nessa? Nós precisamos retornar aos ensaios de raiz. Ensaios realmente, ensaio musical. Para quando nós for tocar nos cultos, a gente tocar certo. Entrar nas horas certas. Não entrar adiantado um do outro. Tocar nas alturas mais ou menos. Não precisa tocar também piano. Para que tocar baixinho demais? Tem que ter umas alturas correspondentes ao tamanho da igreja. Se uma igreja é pequena, tem dois músicos. O que é que tem lá no meio do mato, né? Agora a igreja tem 500 músicos, 200 músicos. Tem 50 músicos. Se todos tocarem alto, rebenta a igreja. Mas você vai num lugar que tem quatro violinos, dois trompetinhos, coisa ali. Pode tocar a altura que for que não vai dar som quase. Porque é pouquinho músico. Não tem aquela aglomeração. Igual a gente conversando. Se você conversar em quatro, cinco pessoas, você pode falar. Não dá nada. Mas se conversar em vinte, você falando baixo, dá aquele barulhão. Então isso não está sendo explicado nos ensaios. Então, gente, eu gostaria que voltasse aquele nosso tempo. De explicações mais realistas e necessárias dentro da igreja. E não brincar, né? Toca pra cá, toca pra lá. Para, só organista. Vamos cantar, vamos aquilo. Até que só organista tocando, a irmandade cantando, é pra correção da irmandade. A irmandade viu, vamos seguir organista. Dá também. Mas é baixo. É só o saque. Só isso. Só aquilo. É pra poder ver como é que eles estão. Pra poder ver. Mas não está corrigindo os erros. Vamos corrigir os erros. Que é muito melhor do que ficar destacando. Isso aí, cada um vê a sua parte. Né? Adiantou um pouquinho ali o contrato. Vamos dar uma ajeitadinha ali. O contrato deu uma ajeitadinha e tal. Essas coisas é corrigir. E acabou, acabou. Vamos embora pra casa. E glória a Deus. Deus abençoe. E aí E aí Obrigado.